Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo o Palmeirense Falar e de praxe presta a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito muito importante sua inscrição, mais da metade das pessoas que veem o vídeo não são inscritos no canal então se você está vendo o vídeo aí pela segunda, terceira vez ou até mesmo pela primeira vez já se inscreve no canal aí e vamos fortalecer já deixa o like, comenta, compartilha, peça para quem você compartilhar também fazer o mesmo se inscreve, é importante, caso queira ajudar o canal tem o Pix na tela, descrição do vídeo tem Valeu Demais do Youtube, que é aquele coraçãozinho com cifrão você clica e tem várias opções, qualquer valor ajuda, muito obrigado a todos que já estão ajudando tem agora o Seja Membro, Seja Membro do canal, já temos os membros do canal aí já estou mostrando para vocês, vamos fazer coisas diferentes aí para os membros em breve, já vai sendo membro do canal, que é bem pequenininho o valor e irrisório lá dá uma olhada lá, que você vai ver como tem condição de ser membro do canal muito obrigado aí a todos que já são membros me segue no Instagram, que é o arroba Tadeu Verde no Instagram e também meu canal secundário Quebre Toda Cidade tá, vamos que vamos, vamos lá vamos falando aí opa, calma, os que tem uma borboletinha aqui não, calma, mano, lá foi embora é o seguinte é, o Atlético Paranaense está de olho aí no meio argentino, né Bruno Zapelli, 21 anos de idade destaque do Belgrano da Argentina pode ser mais um gringo talentoso a pintar no futebol brasileiro na abertura agora da janela local de julho deste ano de acordo com fontes o clube argentino recebeu uma oferta de 14 milhões de reais para vendê-lo ao Brasil Bruno Zapelli tem apenas 21 anos é considerado uma grande promessa do futebol argentino meia talentoso tem contrato com o Belgrano até o ano de 2025 seu valor de mercado é de 4 milhões de euros tá, então não é tão caro, né e é novo, né você pode, com 21 anos pode fazer umas duas temporadas no Brasil aí você pode revendê-lo, né é aquilo que os times gostam de fazer, né por um valor mais alto, né, cara é e a grande proposta, né essa proposta de 14 milhões de reais, né que o Atlético Paranaense fez já está na mesa do clube argentino, né o clube, o Atlético Paranaense espera fechar a contratação do do Bruno Zapelli para o restante da Libertadores e visando a temporada do futebol brasileiro, né embora não seja um jogador pronto, né porque é novo a ideia é contratá-lo visando o futuro assim como fez com o Vitor Roque vendido ao Barça, né o Atlético agora está cheio da grana, velho vendeu o Vitor Roque aí então está com a grana para investir reinvestir no time, né, cara o Vasco também estava interessado no Bruno Zapelli mas nunca chegou a oferecer nada, né então acho que o Vasco, cara na zona de rebaixamento do brasileiro, né não é safe não era para dar certo pagar dívida e os caras continuam com dívida e continuam com times ruins, rapaz que coisa, né que pena, né a gente esperava mais, né do Vasco aí ainda mais que fez até no começo do campeonato estava bom, né mas aí agora zona de rebaixamento, né outros jogadores que podem vir para o Brasil, né vindo do Racing além do Matias Roja, né que eu não sei como o Corinthians conseguiu contratar embora teve aí uns burburinhos de que o cara não queria vir mais para o Brasil não queria vir mais para o Corinthians porque ficou sabendo que o Corinthians não paga ninguém está mó rolo aí então tem outro o Coxa, né o Curitiba de acordo com o jornalista Germán Garcia Grova o time paranaense Coxa chegou a fazer um acordo com o Racing para ter Héctor Fertoli no segundo semestre o negócio irá acontecer nos moldes de um empréstimo com opção de compra fixada no fim do vínculo Fertoli só poderá atuar no Brasil a partir do dia 3 de julho data em que a janela de transferência irá abrir no futebol brasileiro Fertoli tem 28 anos disputou 6 partidas pelo Racing nessa temporada não marcou nenhum gol no total soma 26 partidas pela equipe argentina com 6 gols marcados e assistência distribuída então essa é uma matéria assim como a primeira matéria que eu falei aqui do futebol argentino do mercado da bola né é do somosfanáticos.fãs tá para você não falar aí que há um monte de gente não sei acho que não vê o vídeo não é possível né aí bota lá não tem a fonte é fake news meu Deus do céu ai Jesus amado pode não se concretizar tudo que eu estou falando aqui né coisas são especulações que tem no mundo do futebol mas muita coisa dá certo muita coisa se concretiza só que não é fake news fake news é muito diferente disso tá e o Jailson do Palmeiras né o Palmeiras tá complicado né tava o último jogo aí quando o São Paulo jogou com uma zaga reserva é com o Luan e o Naves o Naves se machucou e aí entrou o Jailson pra compor a zaga ali isso porque o Gustavo Gomes tava suspenso com o cartão amarelo o fato é que o Jailson depois de um depois de ficar longo tempo fora do Palmeiras né quando foi pro Palmeiras tinha problema no joelho aí ficou longo tempo fora do Palmeiras pediu pra ser afastado pro Abel agora sofreu mais uma lesão no joelho cara foi diagnosticado com o estiramento do ligamento colateral do joelho após um trauma no treino e já iniciou o tratamento né mais um cara é 27 anos jogou no último jogo contra o São Paulo aí entrou no lugar do Naves e na ocasião substituindo o suspenso Gustavo Gomes coisa que eu já acabei de falar também é bem isso né matéria aqui da Gazeta Esportivo ponto com então Jailson aí desfalcando o Palmeiras né mais um jogador lembrando que o Murilo que está aí deu aquela operação no ombro tá prestes meio que já começou a treinar pra voltar tá já tá recuperado pelo menos tem essa boa notícia tá mudando de assunto voltando ainda ao mercado da bola o Santos cara essa é uma coisa assim a mesma pergunta que eu faço né o Corinthians faz como né pra contratar esse jogador nada tudo e a mesma pergunta eu faço pro Santos agora oficializou a compra do atacante Soteudo na última sexta-feira vai entender vai entender né não dá pra entender Soteudo estava na mira de alguns clubes brasileiros mas não tinha risco de deixar o Santos a direção já tinha as cláusulas contratuais acertadas com o Tigres do México e o Rio restava concretizar o acordo a compra indica ao mercado planejamento de segurança financeira não sei cada um o Peixe comprou 50% dos direitos econômicos de Soteudo e mesmo com o prazo mais longo antecipou o negócio novo vínculo vai até 2027 identificado com o clube Soteudo pretendia permanecer eu já tinha até noticiado aqui que ele estava ignorando que o Flamengo parece que teve uma especulação lá sobre o Flamengo especulação gente estou falando teve uma especulação teve uma sondagem uma conversa mas ele se ignorou porque ele queria ficar no Santos e realmente olha aí essa notícia foi verdadeira ele queria ficar no Santos além de reconhecer que o clube teve impacto na sua carreira o jogador quer ficar próximo de sua família a direção acredita que o venezuelano tem potencial de mercado aos 25 anos Soteudo tem características específicas difíceis de ser encontrada este foi o motivo do sucesso em sua primeira passagem em 2019 ele segue em alta desde que retornou em 2022 após comprar Soteudo Santos ainda pretende ir atrás de um zagueiro lateral esquerdo meio campistas né TAS não é só um e um ponta a ausência de Alisson que passará por uma cirurgia no joelho a direção também cogita um volante defensivo aonde que apareceu o dinheiro agora vai entender tem agora esse dia lutando contra o rebaixamento faz uns 3 anos sofrendo no paulista e agora de repente compra Soteudo vai comprar todo mundo que louco alguém deve estar investindo dinheiro lá só que eles não falaram quem que é mudando de assunto de jogador ainda de mercado da bola o Marinho rapaz olha o que estou falando do Marinho aqui Marinho foi afastado do Flamengo por indisciplina pediu reintegração na justiça através do advogado foi reintegrado estava negociando com o São Paulo mas aí não entrou nem acordo por causa do salário que era muito alto que ele ganha 800 mil no Flamengo e o São Paulo ofereceu 500 mil sendo que antes o Bahia tinha acordado com o Marinho que iria pagar os 800 mil por mês para ele mas o Marinho não quis ir para o Bahia querendo ficar no Flamengo e agora tem uma baita de uma oferta uma proposta do Fortaleza que vai pagar luvas mais o salário de 800 mil por mês que ele tanto quer e parece que mais 2 milhões ao Flamengo 400 mil dólares que o Flamengo estava exigindo porém o Marinho está fazendo uma exigência que eu acho meio maluca para sair do Flamengo e aí está virando uma novela e aí uma novela que ganha mais de um capítulo olha aqui é coluna do Fla.com essa notícia após se acertar com o Fortaleza com o salário próximo que recebe no Fla o acordo avançado entre as partes o atacante fez uma exigência que pode travar a negociação exigir o pagamento integral do salário que tem a receber do Flamengo até dezembro para deixar o clube meu Deus do céu apesar de Flamengo Fortaleza o jogador terem um acordo encaminhado essa exigência pode fazer com que o atacante permaneça na Gávea até o fim do contrato o que na minha opinião seria uma grande burrice e vai queimando né Marinho aí você está se queimando como jogador está se queimando dentro da torcida se queimando com São Paulo com Bahia com Fortaleza porra mano que que o Flamengo também né praticamente fecha as portas que você teria aberta no Flamengo já não tem mais agora fecha de vez já estava fechado agora você vai trancar vai passar a chave meter cadeado corrente tudo e não entra mais está ficando louco que coisa né mas cada um cada um então mais um capítulo para essa novela vamos ver pelo jeito com certeza o Flamengo não vai pagar porra nenhuma de salário o Flamengo tinha que receber uma compensação financeira do próprio Fortaleza ou se não uma grana de rescisão de contrato do próprio Marinho então sei lá o que vai dar isso aí né cara um embrólio maluco aí mas o Marinho cara taca a faca e o queijo na mão Marinho vai pro Fortaleza amigo vai pro Fortaleza vai jogar bola lá vai mostrar seu futebol lá lá você vai ter espaço mas no Flamengo não adianta cara o Flamengo já não deu esquece né mas vamos lá continuando né mercado da bola ainda Flamengo notícia coluna do Fla.com de novo para não falarem que eu falo besteira que é fake news que eu já vi um monte de gente comentando e vamos lá o Flamengo ao Flamengo foi oferecido um jogador argentino meio argentino que é do Tajeres lembra do Tajeres que o Flamengo jogou na Libertadores ano passado se não me engano o cara limparam todo o vestiário deixaram tudo bonito lá então você um exemplo né de time da Argentina lá né os caras muito cordiais lá né o Flamengo está ativo no mercado busca reforço nessa janela entretanto recebe algumas ofertas de vez em quando e uma delas é do Rodrigo Garro Rodrigo Garro meio argentino do Tajeres que foi oferecido ao Flamengo ele tem 25 anos é titular no Tajeres nessa temporada o staff do meio atacante entrou em contato com o Flamengo para oferecer o jogador o rubro negro ouviu a sugestão mas não tem negociações com o atleta neste momento conforme informações do jornalista Mauro César Pereira o meio ofensivo tem 24 jogos pelo Tajeres são 4 gols e 4 assistências na conta do jogador argentino bom hein aos 25 anos Rodrigo Garro começou a carreira no Instituto Córdoba da Argentina em 2019 3 anos depois o atleta se transferiu para o seu atual clube onde tem 58 partidas 8 bolas na rede e 12 passos para 12 assistências os caras já mudam o nome então é interessante o Flamengo estaria negociando com o Ala que essa negociação está meio travada e também com o Delacruz que também está meio travada lá por causa do River Plate então esse meia foi oferecido de repente é uma alternativa a esses dois jogadores que estão travados aí mas tem que ver se o moleque realmente é bom ou não é novo 25 anos joga no Tajeres não deve ter tão famoso assim mas tem que se avaliar de repente no Flamengo se encaixa bem então foi oferecido e vamos aguardar para ver o que pode acontecer de novo não é fake news está aqui na própria mídia flamenguista coluna do fla.com especulações são movimentações no mercado nos bastidores pode concretizar se ou não beleza galera muito obrigado a todos que estão assistindo peço a você que chegou até aqui já deixa o like comenta compartilha e vamos que vamos valeu